Agora o Edson vai tomar um golinho da Guinness D'Orfe. Estão falando que a cerveja aqui é boa. Eu peguei um avião, vintei, que era bom, mas eu coloquei esse negócio preto, líquido. Sem açúcar. Explosive. Deixa eu testar a prova aqui. Dá pra ler aqui? C.E.F.09. Bala. Dá pra gente. É muito bom. Acho que é uma lágrima. Príncipe.